Atenção, partida para o terceiro par. A Waste Forever vai para a dianteira, a Ponamariovi vai em segundo. E eles já vão se destacar vários corpos para a Sarabiana emparelhada com o Coronel Paulino. É um trem muito lento, o sol é abrasador, os pilotos aí resguardando as energias de suas montarias. E a Waste Forever tem três corpos para a Ponamariovi no segundo lugar. Coronel Paulino terceiro, o último Sarabiano, cruzaram o disco na primeira volta. Vão para os 1.800 finais. A Waste Forever um corpo e um quarto. Queiroz já vai para o Ponamariovi para o lado de fora do A Waste Forever. Coronel Paulino vai a quatro em terceiro e a cinco desse Sarabiano. Sem alterações de monta, vão para os 1.600 finais. A Waste Forever com dois corpos, Ponamariovi segundo, não sei, o Queiroz olhou para trás. Coronel Paulino terceiro, o último Sarabiano. Vão cruzando a seta dos 1.500. A Waste Forever um corpo e meio, dois, outra vez para Ponamariovi. Coronel Paulino por dentro em terceiro, o último Sarabiano. Vão assim sem alterações. Três ao Waste Forever do Power Five. Um, Ponamariovi segundo, do Duílio Berlesi em segundo. Coronel Paulino cinco do Flor da Montanha em terceiro. Último Sarabiano da agência TBS. Vão assim descer a primeira parte da curva. E a Waste Forever tem dois corpos para Ponamariovi segundo. Queiroz já vai procurando pelo seu pilotado, hein. Já vai um pouco preocupado lá, deixou andar. Vai atrás do três, o Waste Forever, o Ponamariovi. Coronel Paulino sempre a cinco dos dois em terceiro. Vários para Sarabiano em último. Já desce na primeira parte da curva. A Waste Forever desde a partida na ponta. Um corpo e meio, dois, Ponamariovi sacudido em segundo. Queiroz já lhe passa o chicote. E o Coronel Paulino vai em terceiro, um pouco mais perto do este. Já compor numa última curva. E já entramos pela ré-final. Ao Waste Forever, o ponteiro tem três corpos. Ponamariovi apanhando na caóia, tem segundo. Coronel Paulino lá por dentro, corre no terceiro lugar. Cruzaram os trezentos. Ao Waste Forever na ponta. Três e quatro corpos. Ponamariovi apanha e não desconta nada. Alô, Tico, é de bandeira, bandeira. Ou melhor, pode pentear essa cabeleira aí pra foto do pica-pau. A Waste Forever, Ponamariovi. Sarabiano pode brigar pelo terceiro com o Coronel Paulino. Tomou a terceira, o Sarabiano. Cruzar a faixa final. Muito bem. Três, um e dois. Saturifeta paga treze reais.